Música Vamos mais um gameplay aqui da torre Xirahil Fatal, luta 190-199, talentos aqui eu vou utilizar, tá certo? Então eu vou comentar aqui o que eu usei na 190 até 199, já fiz da 18189, então esse aqui é o complemento E depois a gente encerra aí essa série com a 200 Fatal, basicamente vou estar utilizando mais o time do Johnny, no caso, com o Bat Cup Aqui Inferno e Geração de Poder vão gerar poder mais rápido, temos aqui o Liu Kang com a braça dele Então é bom usar DCT nessas lutas, no Liu Kang vai funcionar que ele é imune, mas a maioria dessas lutas você pode usar é DCT Principalmente Sangramento e Veneno, não Fogo, às vezes você não vai usar por causa do Memória Sobrevivente ou Pergaminho Mas aqui ó, nenhum dos três tem resistência aná, então você pode usar o Raiden e o Liu Kang vão se curar aí com o Bracelete Então eu botei a Jade Clássica só pra prender eles mesmo Vou prender eles com o Special 1, entro com o Johnny e finalizo, senão eles vão ficar se curando O Liu Kang Clássica e o Raiden do filme, né, o famoso Roberto Carlos, eu não quero isso Então basicamente foi a minha solução, já que o talento tá aqui a ponto fraco não tá funcionando, né, tá bugado Tá funcionando só com o Raiden de Us parcialmente, mas enfim, a gente tem que se virar com o que tem Então vamos lá pra 190, no Motico do Inferno também eu deixo o Pergaminho no Johnny Ele vai ficar pegando fogo e ganhando poder e se curando E a Jade eu botei a Medalha Sobrevivente pra ela não tomar fogo porque eu preciso dela pra prender os caras na luta Aqui ó, consegui prender o Liu Kang, agora eu vou entrar na luta com o Johnny E eu vou começar o serviço de Obliteração O bom é que no Inferno, o fogo ele tira poder e dá dano, né, mas aqui como eu tô me curando, então eu não vou tomar dano E vou ganhar poder com o fogo, no caso, com o Johnny Nessa luta aqui quem usar isso é basicamente mortal Ou o Raiden Sombrio, ou o próprio Liu Kang Clássico, ou a Jade Mika11 Aqui a minha imobilização tava quase saindo, então eu voltei com a Jade pra expirar Vou usar o Especial 2 porque eu não quero que o Liu Kang use o Especial 1 pra se tacar fogo Já seria perigoso Então vamos entrar com a Cass Ele também fica aplicando cegueira com o braço da Jade, é um equipamento nojento Aqui eu acabei esquecendo que eu tava com o sino com a Jack, com a Cass, quer dizer E acabei aplicando fogo no Liu Kang acidentalmente Bora voltar aqui com a Jade Mesma coisa, vamos mobilizar esse cara, que eu não quero que ele use o Especial 1 pra se tacar fogo A Jade não tem nenhum segredo, como eu falei, ela era o desafio, você pode ganhar ela do que é jeito Então não é um personagem... Ah, é um personagem difícil de conseguir, então é um personagem bem básico hoje em dia Ela virou o desafio, então você não vai bater cabeça com ela De não conseguir ela, uma cópia dela no mínimo Bom, aqui o Raiden Clássico não tem cura, ele tá usando a armadura do Scorpio Quando eles não estão usando a armadura do Scorpio, eles estão usando o braçadeiro do Liu Kang Ou eles estão usando um dos dois, sempre é o mesmo padrão Vamos usar o Especial 2, ele já tá preso Porque aí eu matando esse Raider aqui, o outro Raider vai ficar por último, né? O Roberto Carlos não vai se curar mais, porque ele vai ser o último na luta Ele não vai ter ninguém pra trocar de lutador, pra ele se recuperar e tudo mais Com a braçadeira do Liu Kang, então eu não preciso me preocupar muito com isso De novo, o Especial 2 da Jade O Especial 1 do Johnny, já era Usar o Especial 1 aqui só pra tirar essas barras, porque o Raider já tava ali com o Especial 2 pronto Se ele usou o Especial 2 desse, mano, é um agarro Ainda mais que é um Especial 2 que é um agarrão, então é dano completo E quem vai se lascar vai ser eu, basicamente Especial 1 de novo O bom é que o meu Johnny basicamente é imortal, velho, porque ele se cura com fogo Nessa luta também você pode encher os personagens de vida Porque fazendo isso, quanto mais vida esse personagem tem, mais dano de você ter ele vai tomar E mais ele vai se transformar em cura, se tu, por exemplo, tiver um personagem que se cura No caso aqui eu tava usando o pergaminho 1-9-1, Supressão e Feitiço É chato lutar com o time Guerra Fria Por causa da questão que o Sub-Zero reduz a geração de poder E na Supressão é pior ainda Aqui eles tem um sino O Sub-Zero tem resistência a fogo ali, ó, com a medalha sobrevivente Então não dá pra fazer muita coisa Dá pra usar sangramento e veneno E a Sônia tem um sino Então aqui tu consegue aplicar fogo na Sônia, no caso O Scorpion vai tomar fogo porque ele é imune Aqui, essas lutas aqui, como eu falei, a maioria, né, entre aspas Você pode usar, passar usando sangramento e veneno Então aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou usar mesmo o Johnny O Johnny Copper Podia botar aqui um Scorpion clássico Pra dar um festival de sangramento Então eu falei, ah, vou Johnny Copper mesmo Não é uma luta difícil, né Isso aqui é uma luta padrão, é Composição, é dois incomuns E uma arma da tua E uma rara Ou é uma arma épica, né Uma dessas duas Mas aqui é a minha geração de poder mais capada ainda Dupla, é Dupla Duplo atraso de poder Sub-Zero e Guerra Fria Que já reduz e Supressão Aqui eu só matei o Scorpion num combo Ele não tem muita vida Ele não tem muita vida No caso eu só tô levando nos básicos 24 mil Um finalizou de combi, então Outro especial 1 Beleza E o feitiço não dá pra spawn mais especial Tem que sair Senão tu vai curar o chefe Então aqui é hora de construir poder Ou tentar construir poder Com outra sub-Zero é complicado Tem que quebrar esse escudo primeiro Por causa da Sony Beleza Especial 1 Show de bola Quebrar o escudo de gelo do Sub-Zero Agora é hora da Especial 1 Pra começar a niquelar o Sub-Zero Essa aqui é bem de boa Acho que só tem Deve ter duas ou três Que são Acho que a mais difícil Essa aqui que eu passei Foi a 196 A gente vai chegar lá Acho que eu gastei muita tentativa Pra encontrar o time correto Pra aquela luta Foi muito chato, cara Foi muito chato Encontrar o time correto Pra passar com ouro Aquela luta Foi muito Muito problemático Vamos dizer assim Ó, 192 É... Golpe de Letais Vento Ártico Contra Vento Ártico A melhor coisa é usar Resistência Debuff Pra você não tomar congelamento Aqui, ó Ninguém tem resist... O Nightwolf Não tem resistência a nada A força Você pode aplicar fogo Aumento e veneno O Luguin tem resistência a fogo Então o Sagramento e veneno É bom contra ele É uma boa opção E o Sub-Zero Não tem resistência a nada Então dá pra te tacar fogo Veneno e Sagramento nele No caso do Vento Ártico Se o personagem De uma hora ou outra Pode chover Pode chover neve Se o personagem Fica congelado Melhor usar um Um time que tenha resistência a debuff Aqui eu botei O Scorpion e o Smoke Os dois tem, né O Smoke fornece pro Scorpion E a Cassie tem 50 Pela armadura dela Então é 70 com a árvore Então vai ser É um pouco difícil Dela tomar congelamento Então é uma boa ideia também Fazer isso aí Aqui o Nightwolf ainda puxou esse Ele puxou coisa do urso Que ele reflete especial, velho É um saco, ó Eu tomei dano Todo do especial dele No caso ele reflete especial, velho Mas o bom é que ele vai Por mais que ele devolva o dano Ele faça Refletir o dano Ele vai morrer pro sangramento 6.000 Ele não tem muita vida Então Como é baseado em porcentagem Ele vai tomar menos Dane DCT Aqui o Liu Kang entrou Tomou Tomou o próprio dreno dele Só que ele ainda me aplicou Uma concussão Um malandro, velho Pronto Mobilizado Vamos entrar com a Cass Pra dar uma descansada No No Scorpion Que já tá quase zero de vida Então Especial 2 bonito Da Cass O bom é que tu já sabe Quando tu vai ser congelado Antes Porque Do lado da foto do personagem Aparece o ícone de congelado Aqui eu resisti Mas quando tu vai ser congelado Antes de tu ser congelado Aparece o ícone Então tu já sabe Opa Aqui vai dar ruim Aqui eu fui levando o Liu Kang No básico Só pra dar trigger Na possível do Sub-Zero Vou usar especial 2 Pra finalizar Se o Liu Kang Ele não morreu Agora ele foi embora Eu queria matar o Sub-Zero Aqui pra ele não reviver ninguém Mas infelizmente As circunstâncias aí Elas não me deixaram Aqui eu tomei congelamento Pô Aqui ó Especial 1 Beleza Bora entrar com o Smoke Na luta Usar especial 1 de novo Só pra Só pra marolar Enquanto 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 o sangramento Vai tirando a vida dele Caraca 500 mil de dano No especial 2 E finalizado Essa partida É bem de boa Essa luta aqui A gente vai chegar Na principal Que é a 196 Ela foi pedreira Ela foi pedreira Contra-golpe aprimorado Vamos começar com o poder Especial Vai devolver pra gente Então aqui não dá pra usar DCT Porque tem a Jade Então é a única luta Acho que De todas Não dá pra usar É uma luta bem de boa Até Acho que a única estatística Que só é a Jade mesmo Que ela pode esquivar E você já sabe né O famoso roteiro Roteirado né Então aqui é o Trem K11 com Jade Aqui eu já botei o Tremor Porque o Tremor é bom Porque ele estuna Então ele Ele ajuda a queimar tempo E as pessoas Ele é bom também Que é um agarrão Então dá dano Adicional Então eu posso dar ele Pra queimar tempo Entro com ele Combo blá 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 Especial 2 Nesse tempo Queima tempo né De tag Pro meus outros personagens E basicamente É isso aí Só tem que ter cuidado Com o Rain Porque se eu tiver Com o desvida Ele me dá aquele tapa Ele mata Isso é um saco Por causa do contra-golpe E eu também gosto De usar o O leque da Kitana Aqui pra curar No especial 1 Porque como é contra-golpe Ou você toma dano No especial Você tem chance No caso É bom você recuperar Um pouco de vida Quando vocês descem Ó aqui eu tomei Aqui eu consegui Recuperar um pouco de vida Então é Às vezes Em lutas que você Precisa dar uma sobrevida Ou você sabe Que você vai perder vida rápido É melhor usar o leque Da Kitana no join Pra ter chance De curar no especial 1 Pronto Deletei os dois Tá só sobrando a Jade Entrei com o Tremor Aqui eu vou combar Pra meter o especial 2 Na Jade Nem botei com o meu de torre No Tremor Só Muito básico Beleza Aqui ela me Tentou me prender Mas eu resisti Ó Mulher nojenta Cara Jade é a pior peste Pra ser Um de vida Ali ó Me matei Me matei junto Com ela Mas a luta Que tem Jade É É um jogo De sorte Ou azar Ou você Aniquila Ou você é aniquilado Não tem outra opção Aqui esse perdeu Perdi a luta Enfurecido 9 e 4 Tem que ter cuidado Com esses cabos Que você pode tomar Uma infinita Ou eles puxaram Muito poder O Aaron vai dar cura A Kitana vai dar cura Pros 3 Se alguém morrer E se você perder Já era também Não tem como Então Aqui resistência a fogo Na Kitana E no Aaron Os 3 tem resistência a fogo Então A melhor opção aqui É sangramento e veneno Uma boa opção também Você pode usar Que o Quan Chi bruxa Ele impede Que você perca a luta Jason Que revive Então qualquer coisa Que revive é bom Nesse modificador Que impede Que você perca O seu personagem E eventualmente Perca a luta Você tem que ter Muito cuidado Enfurecido Aí tem um Coringa Aqui também Ele pode Meter um Stulup Ele usar o especial 2 De stunar E continuar com o especial 2 Então aqui é meio perigoso Aqui é meio perigoso Mas eu usei aqui O Johnny Copa Leva esses 3 caras Tranquilos Sem nenhuma bronca Eu só tenho que ter cuidado Um pouco com o Coringa Porque ele tá maluco Desde que atualizou 5.0 Ele joga a carta Sem Sem Assim Por exemplo Ele tá apanhando Tá tomando combo Aí do nada Ele te joga uma carta No meio Tipo ele é apanhando Dane-se Aí quando começa a luta Se tu usar a bomba de gelo Ele te joga a carta Antes da bomba de gelo Congelar o cara Aí Aí lascou Aqui quase eu morro Quase eu morro Quando não quebra A defesa é osso Então você tem que ter Muito cuidado com Com o Coringa Ele é muito louco Aqui ó Ele jogou a carta E essas cartas dele Ele pode matar Elas dão KO Se tu tiver com pouca vida Ele jogar Tu morre Mano aqui O negócio tá perigoso Aqui filho O Coringa já tem X-Ray Eu já tenho que dar um jeito De parar esse X-Ray dele Toma Ele vai jogar A terceira carta Agora ele tá com o deck explosivo Pra quebrar o meu equipamento Mas Infelizmente a Jack Felizmente A Jack deu o fim dele aí Então Tá aí o Coringa É bem chatinho Mas dá pra lidar Só tive problema Com essa Kitana mesmo Foi perigoso Essa mulher aí Quase eu morri Naquele Especial 2 1-9-5 Nocauteado e blindado Aqui não dá pra usar DCT Aqui é melhor Uma coisa que eu recomendo É você tentar matar O Cabal primeiro Por causa que ele vai Ele tem cura aqui Com Com a Braçadeira Tentar prender ele Gol da defesa não tem Ele tem a armadura do Scorpion Aqui é a melhor opção Com o Oro é o Duo da Copa Que o Johnny e a Sonya Vão ficar imune A Sonya vai garantir Imunidade pro Johnny E você gastar Os contra-ataques da Sindel Antes de começar a bater nela Tem que ter cuidado Com o Cabal Que ele tá envenenado Com aquele bug Mesmo que se você matar o cara Defender ele Pode quebrar tua defesa Mesmo se você tiver 1 trilhão de recesse Atordamento Ele vai usar A falta de blood graça Promete vai te matar Então era a única Minha única preocupação Era essa O letterface é de boa Dá pra levar ele tranquilo Ele é muito lento Então O Cabal único Que tem a Braçadeira Ou você pode Deixar ele por último Matar ele por último Ou você Mata ele por primeiro Só que aí É bem complicado De chegar na luta Aqui eu vou ficar O bom é que a Sindel Só tem 3 contra-ataques Ela já gastou 1 Por mais que ela tenha de sair Eu sou imune Atordoamento Só tem mais um Agora E aqui Eles só estão mudando De especial Então não usem Especial 2 X-Ray Fatal Blow Nem DCT Que não vai funcionar Pronto Consegui matar Aí eu apliquei O cartão vermelho No Cabal Quero deixar ele por último Vou matar o letterface Primeiro Por causa Que o Cabal Tá com aquela Com aquela Braceira Do Liu Kei Começou a combando É Beleza Voltei com o Johnny Acho que Essa aqui é a segunda luta Dessas 190 199 Que não dá pra usar DCT Por causa do modificador Blindado não deixa Então vamos lá Vamos cuidar poder aqui A gente vai finalizar O letterface Ele é muito lento É muito difícil Ele conseguir reagir Então aí Depois finaliza o Cabal Show de bola Estamos no controle Da luta Coitado do letterface Virou um saco De pancada Mais outro especial 1 Eu tomei cegueira Por causa do equipamento Do Da Da Jade Aqui eu vou usar Especial 1 Eu até poderia meter Um especial 2 Aqui Só pra dar uma lesão No Cabal Seria até uma boa Apesar de não Dar dano E é isso que eu vou fazer Pode parecer burro Mas não é Eu só quero dar lesão No Cabal Porque como meu Johnny Tá cego Eu não quero tomar Especial do Cabal Não quero que ele mate A minha Cass Então por isso que eu usei Especial 2 aqui Pra dar lesão Pronto Voltei com o Johnny Especial 1 Beleza Às vezes usar Você pode usar Especiais Só que não vai dar dano Você pode usar Pra outros propósitos Tipo se eu usar Ex-Ray aqui Pra dar Geração de poder Pro teu time todo É inteligente fazer isso Por mais que não vai dar dano Mas aí depende do contexto Da luta No caso aqui Eu usei especial 2 Justamente Por causa disso Não Modificador blindado Tá aí Finalizado 9 e 5 Agora a gente vai Pra A luta mais escrota Dessa torre toda De intermédio Foi muito tentativa Pra conseguir achar um time Vamos lá Aqui só você vai precisar De aflição cruel Aumento do DCT E marca da morte Por causa do exterminador Guardião E do estilo sombrio Mas não é mais do estilo sombrio Porque ele vira Endoesqueleto E é um saco Essa luta aqui Depende muito de RNG Recomendo você usar DCT Aqui ele tá usando Abraçadeira Ou seja Ele vai ganhar regeneração Quando ele entrar na luta No caso aqui É tempestade de areia E troca aleatória Você não tem controle Da sua troca Então eu recomendo Você usar DCT Aqui Ninguém tem receio Esse DCT Então é a melhor opção Pra passar aqui Esse DCT Tempestade de areia Se o personagem Fica com zero de quebra E zero de crítico E troca aleatórios Que eu troco sozinho Aqui A melhor opção É jogar um versus três Porque o jogo Vai ficar só com aquele personagem Porque os outros dois Estão mortos O melhor personagem de ouro Aqui é o Scorpion clássico Porque a especial dele Atravessa a tempestade de areia Ou seja É considerado o garrão Logo a tempestade de areia Não vai reduzir a quebra dele Então Essa luta aqui Me custou várias tentativas Até eu conseguir montar Um time bacana Pro Scorpion Eu tava usando o ranzo No lugar do smoke lá Só que aí Eu era afetado pela cegueira E era morto Não vale a pena também Botar equipamento de torre No Scorpion clássico Porque a tempestade de areia Vai comer a vida dele Quanto mais vida ele tiver Mais dano de sangramento Ele vai tomar Então Realmente não faz muita diferença Aqui você tem que matar Primeiro o guardião Para ele não ficar entrando na luta E ganhando barra E depois Pôr uma next ray Cara É um saco Era a minha meta Matar ele primeiro Para evitar que Ele fique atrapalhando a luta Porque ele é Para mim é o principal Aqui ó Ainda deu essa merda Eu não sei como Eu não quebrei a defesa dele Na hora que eu puxei ele Ó Agora eu tô com zero De quebra de bloqueio Mas a passiva Mas o Scorpion Continua funcionando Porque como eu acabei de mencionar O especial do Scorpion É com zero no agarrão Aqui o Reptile É nocivo Morreu não tem problema Até o único propósito dele aqui É aumentar O dano da DCT de sangramento Então É Se ele morreu não É até bom ele morrer Porque aí só troca Para o Scorpion Para o Smoke Então aqui o que eu quero fazer Eu quero matar primeiro O Exterminador Guardião Eu tenho que aplicar A Marca da Morte nele Rezar para dar a Marca da Morte Para Eu matar ele O Scorpion e o salvar Era a minha meta Senão o Scorpion vai salvar ele Então eu falei É eu tenho que fazer isso Beleza Consegui mobilizar ele Aqui ficou só o Scorpion Eu já esperava Que isso fosse acontecer Que ia ficar só ele vivo Mas ele Ele leva sozinho Esses três caras Óbvio Vai ser bem complicado Mas vocês vão ver A gente vai Ó Marca da Morte Muito bom cara Dei sorte aqui Agora a gente vai finalizar Esse Guardião Porque no caso É Ele não vai reviver O Scorpion não vai salvar ele Boa Me livrei do primeiro dor de cabeça Outra coisa também É Recomendo você usar o Lec Da Kitana no Scorpion Ele curando o Specia 1 Porque uma hora Ele vai ficar tomando Sangramento Dessa desgraça Desse modificador E Se o Exterminado entrar E você tiver com o de vida Você morre Então E se você Matar o Aliado do Scorpion Ele entrar com o Murrão Você toma o Hit e morre Então Você tem que pensar nisso Aqui ó Marca da Morte Então eu tenho que É Matar ele com a Marca da Morte Para ele não virar Endo O Scorpion não salvar Eu estou com pouca vida ali Ó Recuperei um pouco graças ao Lec Então você tem que ter o Lec No Scorpion Para ele recuperar a vida Para ele sobreviver mais É Como eu falei O Scorpion fica sem quebra Mas o Specia 1 dele Continua quebrando a defesa Porque como eu acabei de falar É considerado um agarrão É um grapple Então Quebra a defesa E aqui é só matar Pela DCT Só pelo sangramento Essa luta aqui Me custou bastante Tentativa Bastante Eu já sabia Que o Scorpion Era o caminho Para passar essa luta No caso com ouro Mas faltou Descobrir os dois cabras Que eu acompanhar ele Tinha hora que Eu matava Os dois terminadores Sobrava o Scorpion Eu tomava a cegueira Aí eu acertava Eu errava o golpe básico E o Scorpion me matava Então Foi bastante tentativa E erro Tentativa e erro Tentativa e erro Então Aqui a melhor opção Scorpion MK11 Milena Faminta E o Rapidão Clássico Pronto Você vence em segundos No caso Só vai ser problema O exterminador Endon Você vai ter que dar um jeito De aplicar a marca da morte Para ele não reviver Então tá aí A luta 1,9 e 6 Levada pelo Que é o Cabra Scorpion Clássico Representou e levou aí A luta 1,9 e 6 Nas costas Muito bom Muito bom Essa É um personagem Muito bom Scorpion Clássico Não tem o que dizer Sem palavras Vamos agora para a próxima Eu vou voltar A velha árvore Que eu uso De sempre Habitual Que no caso Seria Pugioni Acho que Essa aí Era a mais chata Contra-golpe Não bloqueava No caso Contra-golpe Você toma dano De especial Refletido E depois Aqui Aqui não tem ninguém Com um trilhão de HP Ainda bem Então é de boa Oren Clássico Aqui dá para usar Sangramento E veneno Menos no Liu Que é imune A tudo Então fica de boa Aquece É mais o Johnny Mesmo Levando tudo E é isso Quando não é o Johnny É o Scorpion Clássico Levando tudo E é isso aí Isso aí Basicamente Vamos lá Para Semi-penúltima Sei lá como é Ante-penúltima Eu vou começar Com o Johnny Porque eu não quero Ficar trocando Beleza Quanto de vida Ele tem? 490 É meio milhão Dois em comum Aumenta bastante a vida Também é 320 vidas 3 vezes mais É bastante vida mesmo Dependendo de quanto É a vida A base do cabra Aqui eu tomei O ataque do Nunchaku 208 mil Aquece Tomou uma dragãozada Nas costas Que quase Premeditei Que esse cabra Fazer isso E usei especial Senão eu Minha aquece Teria morrido Aqui eu esqueci Que eu tava com o sino Cada vez eu esqueço O sino tava na jack Eu vou Aplicar o fogo No Liu Kang E ele vai ganhar A vida com isso Mas não vai não Você vai morrer agora Filho Tchau Tomei lesão Por causa da passiva Do Liu Kang Agora fica queimando O tempo Até marolar Até a passiva Do Liu Kang Passar Combando 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 E é isso aí Vou dar um dreno Porque ele tá com o especial 2 Ele puxa o especial 2 Ele é malandro Ou ele puxa o especial 1 Só que ele não sabe fazer O chaining do especial 1 Ele usa o especial 1 Aí tu toma aquele Desnorteamento O personagem fica desnorteado E ele fica te olhando Tipo O que você vai fazer agora Aí o Rain Nada Tá aí O 9-7 Concluída Essa aqui é bem de boa Bem de boa mesmo Agora para a penúltima E o Win É isso aí meu amigo Supressão em golpe letal Supressão é uma dor de cabeça Reduz a sensação de poder O Raider tá com o Pergaminho pra curar com fogo Aqui dá pra usar o DCT também De boa Lutas assim É Aqui você provavelmente É Não vai dar pra usar fogo Porque o Fuji tá usando ali A memória sobrevivente E o Rain também Então aqui Sangramento e Veneno São duas ótimas opções Contra esses cabras A supressão no caso A atual geração de poder Diminui O bom é que eu tenho A Jack aqui de suporte Então já dá meio que Uma quebrada aí Nessa supressão E o resto é só Administrar aí Pancada nos cabras E basicamente é isso Basicamente é o mesmo trio Mesmo equipamento Não é uma luta lá tão Não é uma luta Que os caras vão ter Um quadribilhão De 50 mil trilhões De vida Então vamos lá 9 e 8 aí La penúltima Bom já deixei o Johnny Segundo Porque eu vou entrar Com ele Aí o Tática Das Apossos Especiais Vai me dar Mais geração de poder Então isso já é Um pouquinho bom Pra meio que quebrar As pernas Dessa 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 supressão O Raider tem 279 mil de vida Já o Rain tem 400 mil Porque depende da base Tipo o Rain tem mais vida Base do que o Raider Logo os impulsos de vida Vão ser maiores Aqui eu tô meio encharcado Negócio nojento Mas eu tô na luta O Johnny está O caba tal de talento Mas o homem Eles são imune a Dreno Isso já tava ciente Mas não são imune a Dana Né filho Então Você não pode escapar Do Chain Meu amigo Tá quase expirando Charcado A passiva do Johnny Funcionou Aqui eu Fui tentar Dar 2 combo Mas eu esqueci Que deitar o Charcado Tomei o Especial Na força do Fudim Beleza Já foi o Fudim Vamos agora Para o Rain Especial 2 Show de bola Aqui eu tomei A punição do Rain Só que aí Resisti Beleza Outro Especial 2 Vamos dar uma lesão No Raider A única forma De parar esse cara E parou mesmo Que o homem morreu Finalizada E luta 1,9,8 Vamos agora Para a última Não sei se é difícil A última Não sei Não lembro de cabeça A 1,9,6 Foi pedreira Agora A 1,9,9 Eu realmente Não me lembro A 1,9,9 De boa Regeneração Só usar veneno Aqui já era O Johnny usando Medalhão Do sobrevivente Para ser imune a fogo Então não vai dar Para usar fogo Contra ele O Raider também Não vai dar Porque ele vai se curar Com fogo Graças ao pergaminho Então descarte fogo Nessa partida Mais sangramento E veneno Ok Os 3 são imune a fogo No caso Os 2 A Sonya e o Johnny E o Raider se cura Com fogo Aqui Melhor opção Veneno Para cortar cura Sonya da copa E tudo mais Mas eu sou maluco Eu vou Força bruta do João Não é dessa não Ele não tem muita vida Ele deve ter uns 400k Se eu meter uns 3 especial Já era filho Basicamente em cadeia Então basicamente Essa era Minha Meu objetivo 400 mil Se fosse mais Eu não usaria Essa tática aqui Não Eu não tenho como Prender na luta Essas coisas Então eu vou Matar na força bruta Porque Se fosse Tipo Ele Os 400 mil Eu ia usar Outro trio Eu ia usar Scorpion clássico Provavelmente Mas outros cabra 221 mil 3 especial Eu acho que ele mata 3 especial Não foi Foi 2 Ele combou Bastante Ao ponto de que Coitado da Sonya Bora juntar Poder usar Especial 2 O Roberto Não tem muita vida Ele tem 298 mil 2 especial Eu acho que ele morre Só tem que ter cuidado Com esse Johnny Para ele ficar puxando O mini jogo dele Ele pode matar O meu Johnny Com esse mini jogo Tomou especial 2 na força Foi quase metade da vida Toma Mais um bonito Mais outro bonito Recuperei vida Graças ao leque E mais um Pronto Finalizado Agora para o Roberto Carlos Só está faltando ele Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Será mesmo Então toma Especial 1 E finalizado É um Noeve Noeve Meu chacho Essa não é tão difícil Mas é chatinha Então está aí gente Finalizado E luta 190 199 Para gostar de seguir Essas dicas ajudem Então é isso Abraão Até o próximo vídeo Fui Até o próximo vídeo